Adeus, oh minha terra querida, nunca mais aiei de voltar. Cada vez quero estar mais distante, meu passado eu nem quero lembrar. Um alguém que tanto eu queria, me deu o desprezo pra me ver penar. Eu jurei de todo coração, não ir mais pra lá, nem pra passear. Sinto só deixar uma pessoa tão santa e tão boa, naquele lugar. Eu já percorri terras estranhas, já sofri como um filho sem pai. Estou sofrendo, talvez por desgosto, sei que nós dois sofremos iguais. Eu estou cometendo um pecado, judiar de uma mãe, isto nunca se faz. Mas não quero ser um criminoso por um passado que tão longe vai. Na cidade a minha mãe não vem e por causa de alguém, eu lá não voto mais. Eu já tenho sabido notícias de pessoas que chegam de lá. Minha velha me manda recado, me pedindo para me voltar. Desde o dia da minha partida, a pobre velhinha só vive a chorar. Seus cabelos já estão branquinhos, a pobre sofreu tanto pra me criar. Minha mãe, eu sou filho infeliz, o juramento que eu fiz, eu não posso quebrar. Certo dia, recebi um recado, francamente eu fiquei comovido. Minha mãe tava muito doente, pra mim foi um golpe dolorido. Foi que quebrei o meu juramento e voltei lá pra casa, muito aborrecido. No caminho encontrei um enterro, pra um perguntei quem que tinha morrido. É sua mãe que vai nesse caixão e deixou uma benção pro seu filho querido.